Olá pessoal, vou ensinar vocês a fazer esse pão de aveia delicioso sem trigo. Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Para a minha receita eu vou usar aqui 3 ovos. Vou fazer um pãozinho pessoal super delicioso sem trigo. Vou usar aqui 170 gramas de iogurte, iogurte natural. Aqui ó, 170 gramas de iogurte natural. Vou usar aqui uma pitada de sal, o sal é a gosto. Vou usar duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Vocês podem usar o queijo da preferência de vocês. Vou usar uma xícara e meia de farelo fino de aveia. E vou bater. Olha só pessoal, fica assim ó, bem consistente tá. Eu bati aqui por 3 minutos. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. E vou misturar. Apenas para agregar aqui o fermento em pó. Misturei bem aqui ó. Eu untei aqui e polvilhei com farelo fino de aveia. Vou colocar a minha massa aqui, minha mistura. Agora pessoal, opcional, vou colocar aqui mussarela ralada. É opcional tá. Pronto, coloquei aqui a mussarela, o queijo mussarela. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, ficou pronto. 22 minutos no meu forno. Vou desenformar. Olha só pessoal, que lindo né. Vou tirar um pedaço aqui. Olha só que maravilha. Vou usar a manteiga aqui, ainda tá quente. Olha só isso aqui pessoal. Vocês veem que fica bem fofinho ó. Bem fofinho. Muito bom pessoal. Delicioso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal. E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.